A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O sangue já perdeu A minha onda já perdeu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, tu, tu Balançou, tu, tu Bateu, tu, tu Balançou, tu, tu Bateu, 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 bateu A Míndia, a Míndia, so glad to meet ya I'm Big Snoop Dogg, I'll be the future Born and born in the early state All about that DPJ, each of the juice Come on girl, put that thing on me I'm not sure when you lose me, but you What about the dude? Hell yeah, do it to my mother's no Take flight, make life, look just like a video You looking so prettier, take me to your city I ain't no bunch of girls, no need for no fellas I'm not sure when you lose me, but you